Vamos louvar o Senhor, glória a Jesus, aleluia, Deus é grande, Deus é fiel, glória a Jesus. Quando eu me sinto triste e angustiado, em meio às provas eu começo a aclamar. Eu olho para o céu e peço a Deus socorro, porque eu sei que lá existe um Deus que pode me ajudar. Quando as aflições do mundo vêm ao meu encontro, lembro o que meu Deus falou, terás aflições. Mas eu venci o mundo, não desista, estou aqui, é só por mim você clamar. Clamo por socorro, meu Deus logo vem, Deus é meu refúgio, com Ele eu estou bem. Minha fortaleza, eu posso descansar, porque eu sei que a vitória vai chegar. É meu socorro bem presente na angústia, meu Deus escuta o clamor do povo seu. Permitiu que Jó sofresse amargamente, mas de repente, Ele mesmo foi quem o socorreu. Fica tranquilo que você não está só, o Deus de Jó está bem perto de você. Ele não prova os seus servos além das forças, no tempo certo Ele vem te socorrer. Clamo por socorro, meu Deus logo vem, Deus é meu refúgio, com Ele eu estou bem. Minha fortaleza, eu posso descansar, porque eu sei que a vitória vai chegar. Clamo por socorro, meu Deus logo vem, Deus é meu refúgio, com Ele eu estou bem. Minha fortaleza, eu posso descansar, porque eu sei que a vitória vai chegar. Minha fortaleza, eu posso descansar, porque eu sei que a vitória vai chegar. Eu sou a minha esposa, a missionária Josiane, que sempre tem nos apoiado, esses cantores que estão aqui, lá no seu programa de rádio. E temos uma gratidão muito grande pelo pastor Genésio. Que Deus abençoe, pastor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.